Você já ouviu falar que o ovo é o segundo melhor alimento do mundo, mas por que o ovo é considerado o segundo melhor alimento do mundo? O que é que tem no ovo, que faz do ovo essa coisa singular? Porque o que a gente aprende, o que a gente ouve, é que o ovo faz aumentar o colesterol e você vai ter problema cardíaco. Só que na verdade ninguém tá provando nada a respeito disso. Tem centenas de estudos mostrando o poder nutricional do ovo e que tá mostrando que o ovo causa doença cardíaca e não tem. O ovo tem colesterol? Tem. Mas outros alimentos também têm colesterol. E se você não comer colesterol nenhum, seu corpo vai fabricar colesterol do mesmo modo. Se você virar um boi e começar a comer grama, você vai ter colesterol do mesmo jeito. Se você comer só verduras, só, só. Se você virar vegano, você vai ter colesterol no seu corpo. Do mesmo modo, você precisa do colesterol pra sobreviver. E existe um mecanismo de balanço no seu corpo pra balançar o colesterol. Mas o que que tem no ovo, que ele é tão rico, tão importante? Bom, o ovo, ele tem proteína, 20% de proteína e os 20 aminoácidos que você precisa. Inclusive todos os aminoácidos essenciais. O ovo, das proteínas que a gente usa hoje no dia a dia, é o que é melhor utilizado. Não absorvido, tá? Utilizado. No final das contas, os aminoácidos vão ser utilizados pro seu corpo pra formar proteína. Não pra ser queimado ou pra você engordar, tá? Então o ovo é o melhor na questão de proteína e utilização dos aminoácidos. O ovo, ele tem vitamina B12, vitamina B9, vitamina A, D, E e K. Ou seja, ele tem bastante vitaminas. O ovo, ele tem uma substância muito importante pra o seu cérebro, que se chama fosfatidilcolina. O ovo, ele tem carotenoides, principalmente luteína e zeaxantina. É isso que dá a cor amarelada do ovo, da gema do ovo. E tem gente que não come gema de ovo, né? Mas o que tá bom no ovo é a gema do ovo. As gorduras da gema do ovo são gorduras mono e poli insaturada. O ovo, ele tem uma quantidade baixa. Se você for pensar em gordura saturada. O ovo, ele tem 20 aminoácidos, 12 vitaminas, 14 minerais e tem também os carotenoides, que eu falei pra você agora há pouco. Ele tem gordura saturada, ele tem gordura mono e insaturada e gordura poli insaturada. Em menor quantidade, a gordura saturada, que muita gente demoniza, mas que na verdade a gente precisa. Pensa comigo, um ovo galado, ou seja, o ovo que houve a fecundação, ele vai gerar um pintinho. Tudo que é necessário pra gerar um pintinho, que é uma vida, né? Que tem pele, que tem pulmão, que tem... vai ter penas, vai ter tudo aquilo que é preciso pra vida. Vai formar a parte óssea, tudo, tudo que é preciso pra gerar um pintinho está dentro do ovo. Tanto é que a galinha só deita em cima, aquece aquele ovo e daí uns 20 e alguns dias o pintinho nasce. Inclusive a vitamina C, que se você comer ovo você não tem, mas com o passar dos dias, com o calor da galinha em cima dos ovos, esse próprio ovo vai gerar uma vitamina C que é necessário pra formar muitas estruturas do corpo do pintinho, tá? Se você comer um ovo, você não vai ter a vitamina C. Só isso que não tem ali. Mas o resto tem tudo. E os benefícios de se ingerir ovo? Tem estudo mostrando isso que eu vou falar pra vocês, tá? Primeiro, você pode não acreditar, mas o ovo ele é anti-inflamatório. Ele faz baixar a proteína C reativa, que é um marcador de inflamação. O ovo ajuda no emagrecimento. Não, 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 você tá brincando. O ovo ajuda no emagrecimento? Sim, o ovo ajuda no emagrecimento. Isso porque o ovo ele faz com que você produza um dos hormônios mais abundantes no seu corpo, que talvez você nunca tenha ouvido falar sobre ele. Se chama a diponectina. É isso daí. Pode pesquisar que você vai achar. A diponectina, inclusive, já tá sendo usada por alguns centros de saúde mundo afora, pra ajudar o pessoal a emagrecer. Ele aumenta o colesterol bom, que é o HDL. É, ele aumenta o HDL. É um dos poucos alimentos que aumenta o HDL. A maioria aumenta só o LDL. Mas o ovo aumenta o HDL. O ovo ajuda você a diminuir os níveis de insulina. Tem pessoa que tem insulina alta. Antes de aparecer o diabetes, ele já tem insulina alta há muito tempo, que é um marcador pra que você vá ter diabetes no futuro. E nenhum médico olha a insulina. Se você pensar nesse negócio de baixar a insulina, isso é muito bom pro diabético. Porque geralmente todo diabético tem insulina alta, tá? E além de ter insulina alta, o corpo tem resistência à insulina. Aí o médico vem e faz o quê? Aplica mais insulina. Pois é, é isso aí. Então, esses são os benefícios e os nutrientes do ovo. Você não sabia disso. Agora, se você for pegar o conselho do seu médico, provavelmente ele vai falar pra você não comer o ovo, porque o ovo aumenta o colesterol. E daí se aumenta o colesterol, a gente precisa do colesterol. O que faz mal não é o colesterol alto. O que faz mal é o tipo de colesterol que você tem e o cálcio que você anda tomando sozinho, tá? O cálcio que você toma isolado, ele vai direitinho pro seu olho, pras suas cartilagens, pra entupir as suas artérias e promover um monte de inflamação no seu corpo. Então hoje você aprendeu aqui comigo benefícios do ovo e os nutrientes do ovo. Isso é nutrição. Você pode melhorar a sua saúde com nutrição, com alimentos, principalmente o ovo. Mas existem muitos outros alimentos que são utilizados pra você ter saúde. Os vegetais, por exemplo, vegetais verdes, escuros, assaladas, são ótimas pra você melhorar a sua saúde. Mas você anda comendo muito ruim ultimamente. Na verdade, não só você. Mas praticamente o mundo todo. E você não vai aprender isso num curso de medicina. Não, no curso de medicina não ensina sobre nutrientes. Ensina sobre remédio. Ensina como que você vai cuidar do seu paciente usando remédio. Mas se você usar alimento, é muito melhor. Se você usar suplemento, é muito melhor. Se você usar nutracêuticos, é muito melhor. Como que você vai aprender isso? Fazendo um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos, 24 meses. Nesses 24 meses, você vai aprender tudo que diz respeito à saúde natural. Melhorar a sua saúde. Proteger você contra os problemas futuros. Prevenção. E também cuidar daquelas doenças que talvez você já tenha. E os seus clientes e pacientes. Por que eu tô falando isso? Porque é uma profissão. A naturopatia é uma profissão. Você pode ter a sua clínica e atender os seus clientes e pacientes. Na verdade, você pode colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. É isso que eu tô querendo mostrar pra você. Você pode se tornar um profissional da área da saúde natural e trabalhar nessa área. Que é uma área que tá crescendo muito no Brasil. Cuidar da nossa saúde. Prevenir as doenças. Tratar várias doenças usando métodos naturais. As aulas desse curso são todas online. Você não vai precisar nem sair da sua casa. As aulas são ao vivo. No momento que você tá assistindo é o momento que a aula tá sendo transmitida. Isso é muito bom pra interação entre você, seu professor e os seus colegas no ambiente virtual. Você vai aprender como cuidar da sua saúde. Você vai aprender a ter saúde. Você vai testar os procedimentos em você. Vai ver que funciona. Você vai ficar empolgado pra você passar pra outras pessoas. Como eu disse, você pode ter os seus clientes e pacientes, ter a sua clínica, ter a sua loja de produtos naturais. É uma profissão. Não deixe de fazer esse curso. Você não precisa ter faculdade, nem universidade. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. E dentro de dois anos, você vai pegar aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. E vai poder atuar na área da saúde natural como um naturopata. Não perca tempo. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Você pode passar também uma mensagem de WhatsApp. Fale com o PHD ou doutor naturopata João Dapper e comece o quanto antes o seu curso.